Dom Milton Kenan Júnior, Bispo de Barretos, é a boa notícia de hoje no JCTV 2ª edição com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Dom Milton Kenan completa hoje oito anos de sua posse com o Bispo da Diocese de Barretos. A Diocese, até 5 de novembro de 2004, estava vacante porque Dom Edmilson Caetano foi indicado Bispo da Diocese de Guarulhos em janeiro de 2014. Dom Milton Kenan nasceu em 24 de novembro de 1963, tem 59 anos de idade, foi ordenado padre em 87. Foi ordenado Bispo em 27 de dezembro de 2009, ocupando uma função de Bispo Auxiliar de São Paulo. O Papa Francisco nomeou Dom Milton Bispo de Barretos e Dom Milton assumiu a sua missão em 21 de dezembro de 2014. Em 2023, ano que vem, a Diocese de Barretos celebra 50 anos de sua criação e o jubileu de posse de Dom José de Matos Pereira. A Diocese de Barretos celebra ainda os 100 anos de nascimento de Dom Antônio Maria Amutlo, o segundo Bispo de Ocesano. Hoje, oito anos de Dom Milton Kenan como Bispo da Diocese de Barretos. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.